E morreu E morreu Acorda filha da puta Vai levanta porra Bom dia 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 No menino fica top demais tá É minha filha me fala com você Mas se eu tivesse um sorriso cromado desse Eu ia ficar chapado tá Cromado Dar um sorriso pra pessoa Pessoa precisa que as dente prata Que doideira Brata de mim neném Ólua Ólua É a Ólua O a Ólua 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 um para casa E aí